Morreu hoje a assistente de palco do programa Domingo Legal do SBT, Luana Andrade. Ela foi vítima de trombose durante um procedimento estético. Luana tinha 29 anos e desde abril de 2023 era assistente de palco de Celso Portioli no Domingo Legal. Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, ela participou, ao lado do namorado, João Haddad, do reality show Power Couple da TV Record. Luana também era empresária, influenciadora e modelo. Nesta segunda-feira, ela foi submetida a uma lipoaspiração no joelho e na coxa no Hospital São Luís, na capital paulista. As complicações aconteceram durante a cirurgia já na madrugada desta terça. Segundo o hospital, Luana sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada. Ela passou por exames que constataram um quadro de trombose maciça. Foi então transferida para a UTI, mas não resistiu. Ainda de acordo com o hospital, a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O São Luís diz ainda que o cirurgião e a anestesista foram contratados pela família da paciente. O corpo de Luana será cremado nesta quarta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O SBT lamenta a morte e deseja força a familiares e amigos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real. 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 A informação em tempo real.